Oi amores, tudo certo? Vou ter mais um novo vídeo pra vocês com mais uma resenha de Botox capilar Sai mosquito! Oi amores, tudo certo? Vou ter mais um novo vídeo pra vocês com mais uma resenha de Botox capilar Com aplicação bafônica Como vocês estão lendo aqui no título do vídeo, hoje eu vim falar sobre Botox de Kiabo da Naturian Cosmetics Mas eu tenho novidade pra vocês sim, a marca lançou a versão menor, certo? Aqui no canal inclusive tem resenha com aplicação passo a passo, da versão de 1kg Mas a marca lançou a versão menorzinha, que é a versão com 500g de produto E isso é muito interessante, principalmente pras pessoas que não conhecem o produto ainda Não querem investir no potão, certo? Que é experimentar o produto pra ver a qualidade Eu já indico você comprar o potão, porque eu super gosto desse produto Inclusive esse produto aqui é um dos Botox capilares, certo? Com a função de redução de volume e alisamento que eu mais gosto Em termos de fórmula, em termos de alisamento, certo? De força de alisamento e em termos de durabilidade, certo? De todos os Botox capilares que eu utilizei até o momento Esse aqui é o que atua nessa questão de durar, sabe? De ter um efeito mais duradouro é o Botox de Kiabo da Naturian A adene em meu cabelo é curto Eu faço uso em mim mesmo Eu quero embalagem menor, eu quero uma versão menor Então, meu amor, pensando nisso Que a marca criou a versão de 500 gramas Então temos versão de 1 kg e a versão de 500 gramas Dene alterou alguma coisa? Não, a composição é a mesma A qualidade é a mesma Continua sendo um Botox bacana, certo? Com base em ácido lástico Que tem um poder bacana de alisamento e redução de volume Liberado pra técnica low pull Que além de alisar o cabelo e reduzir volume Possui uma composição muito rica em ativos de tratamento Gente, até o momento o Botox de Kiabo da Naturian Vocês se encontram online, certo? Então este aqui é o endereço da loja Ibella Cosméticos Onde vocês podem encontrar os produtos da Naturian Aqui no box de informações Eu vou deixar o link do Botox Mais o link da loja E também o nosso cupom de desconto Pra você que já tem o hábito de fazer compras no mercado livre A loja Ibella tem uma loja no mercado livre E aqui no box de informações Também eu vou deixar o link da loja no mercado livre E o Botox de Kiabo Ele é um produto para realinhamento capilar Sua composição é rica com extrato de Kiabo Quinoa hidrolisada E colágeno hidrolisado Além desses ativos A composição desse Botox Encontramos o óleo de argã Encontramos a manteiga de karité Óleo de coco Panthenol E o azeite de oliva E esse é um dos motivos pelo qual Eu gosto muito desse Botox Pela questão do retorno que ele me dá Falando isso como profissional Toda vez que eu utilizo esse Botox Nas minhas clientes Eu tenho um retorno muito bom Em relação Dei meu cabelo alisou Dei meu cabelo ficou ótimo Dei meu cabelo não danificou Outra questão é os ativos Ele não é um tratamento Ele é uma química de alisamento Porém de Plus Ele doa um tratamento muito bacana Porque ele possui todos esses componentes Que vão ajudar a tratar os fios Durante o processo de alisamento Dei esse produto tem formol Não Ele não possui formol Ele é a base de ácido lástico Não tem formol Não tem cheiro ativo Muito pelo contrário O cheirinho dele é um cheirinho muito docinho Não incomoda, certo? Uma delícia o cheiro Ele tem essa consistência aqui E outro ponto bem interessante É que ele é liberado Para low pool, certo? Então assim Alguns Botox São muito bons Porém não tem Tantos ativos de tratamento Assim quanto esse aqui tem E possui um petrolato Na sua composição Eu tenho vários seguidores Vários seguidores Que são seguidores Fieis Da técnica low pool E esse Botox Aqui é liberado Para quem segue a técnica A forma de aplicação Desse produto É uma forma de aplicação Super, hiper, mega Descomplicada Você vai lavar O seu cabelo Ou o cabelo da sua cliente Vai lavar com um shampoo hidratante Vai secar cerca de 80% do produto Depois vem seguindo com a aplicação A minha modelo em especial Era só apenas retoque Fiz apenas retoque na raiz Então após lavar Eu sequei 80% E vim aplicando o produto O tempo de ação desse produto Varia de 10 a 20 minutos Eu aguardei 20 minutos Enxaguei o produto Eu enxaguei cerca de 70% do produto Retirei o produto E prossegui secando Batendo o secador Após retirar o excesso da água Eu escovei e pranchei Pranchando ali de 10 a 15 vezes As mechas Concentrando na raiz Que era a parte que eu queria O alisamento Feito isso O que eu fiz Como eu queria mostrar pra vocês O resultado real do Botox Eu aguardei esse cabelo esfriar Estabilizar a temperatura do cabelo Levei a modelo pro lavatório Retirei todo o excesso de produto Uma vez que eu não tinha enxaguado 100% Eu tinha enxagado apenas 70% Eu enxaguei todo o produto E vim aplicando uma máscara de tratamento Que inclusive tem resenha sobre ela Aqui no canal também Que é a Mask Restore Certo? Da Natorian Apliquei a máscara No cabelo da modelo Essa máscara Ela possui um cheiro delicioso Eu vou deixar linkado aqui no cards A resenha dela A resenha completa E a máscara também liberada pra Lopu Riquidipantenol Queratina hidrolisada Óleo de coco E semi de linho Então apliquei, certo? Deixei o tempo de ação Depois eu enxaguei E vim apenas batendo o secador E o resultado de cabelo Gente, é um cabelo luxuoso Sabe? Um cabelo super liso Bafônico Fiquem agora com o passo a passo Calma Antes de ir para o passo a passo Chegando aqui no canal agora Tá me vindo pela primeira vez Já se inscreve E ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar Que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico É sempre vídeo do abalo Porém, para que o YouTube Ele consiga realizar essa façanha Que é te entregar A notificação desse vídeo Eu preciso que você interaja aqui no canal Que você comente Que você compartilhe Que você avalie esse vídeo Para que o YouTube veja a sua interação com o canal E perceba e entenda Que o meu conteúdo é interessante para você Beleza? Quer ficar mais pertinho de mim? Me segue no Instagram Arroba Denissão Diamond Vamos afinar essa relação Vamos ficar mais juntinhos Me segue no Instagram E não esquece de Sentar o dedo no like do amor Para fortalecer a nossa amizade Massa? E não esquece de ver 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 O uso desse produto Tem um retorno muito positivo Os feedbacks são excelentes Então se você testou esse produto Comenta aqui embaixo Qual foi a sua relação com ele Aqui no bloco de informações Eu vou deixar o link Para a compra desse Botox, certo? Também vou deixar linkado A resenha desse Botox Do meu cabelo Que é o Botox Que eu utilizava Antes, certo? De fazer as luzes E meus amores É isso Espero que eu espero que vocês tenham gostar E espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo enorme no coração de todos Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau